Na verdade, na pessoa, Jesus Cristo em Colestia, alguém dizia esta tarde que o esquema falava para Nossa Senhora, até produsitadamente, já tivemos um texto de uma Colestia voltada para Nossa Senhora, mas aquilo que Nossa Senhora quer, verdadeiramente, é que a gente se volte para Jesus, e por isso vejo que esta Nossa Virgínia é centrada em Jesus na Colestia. O esquema, como estáis a preparar, é um esquema simples, não dizemos que fosse um laçador, uma vez que, já estamos com a hora e meia aqui, é assim que está com a gente, a gente não se cansa com as duas razões.